O Cadu Blocks comentou, salve selo, te desafio a jogar Raybon Friends capítulo 3, gosto muito dos seus vídeos. É Cadu, eu estou aqui no capítulo 3 de Raybon Friends, olha só, o ônibus tá aqui no círculo verde. Cara, tem um parque aqui, a roda é gigante. Só que esse capítulo 3 tá meio estranho, vamos entrar aqui nesse círculo e vamos ver como que é esse capítulo 3 de Raybon Friends. Cara, como assim? Eu realmente tô no Raybon Friends capítulo 3 e apareceu um blue todo amarelo ali, véi. Que isso? Por que eu tô no ônibus escolar? Nossa, peraí, tem uma galera aqui comigo. Pra onde que a gente tá indo? Cara, parece que a gente tá indo pra escola, hein? O Red, o que que o Red tá fazendo aqui? O blue todo amarelo. Sinto muito, mas não posso deixar você. Deixar a gente aonde? Você sabe demais. Ah, não acredito. Eu não acredito, esse azul babão tá me assustando. Você viu isso? Eles nos seguiam de volta à escola. Caramba, será que o capítulo 3 de Raybon Friends realmente vai ser numa escola? Comente aqui embaixo, já deixa o like se você quer o capítulo 3 agora e se inscreve no canal se você não é inscrito. O zelador da escola deixou... Caramba, o que que o zelador fez? Podemos usar para pegá-los... Ah, não acredito, véi. Essa escola tá me dando medo, tá tudo ficando escuro. E... Beleza. A gente começa numa sala. Uma luz aqui. Caramba, Cadu, você me fez entrar nesse jogo. Tá, tem umas setas aqui apontando. O lado esquerdo. Então, eu vou seguir aqui e tem armário. Então, significa que o azul babão deve estar solto por aqui. O azul babão tá aqui, véi. Não acredito. Não dá crime, viu? Ai, caramba. Eu tô com medo desse azul babão, véi. Sério. Ah, ele foi estar longe. O que que eu tenho procurado? Ah, eu tenho que pegar essas redinhas. Agora que eu entendi, tem que pegar 15 redes. Tá bom. Essa daqui é a primeira noite. E eu espero passar o mais rápido possível. Antes que o Red apronte alguma coisa. Tá, acho que tem mais uma rede aqui, ó. Peguei 9. Cara, que isso? É uma aula de artes? Isso aqui deve ser a sala de artes. Onde os alunos fazem os seus desenhos. Tudo bem. Peraí, alguém me viu aqui, véi. O azul babão tá atrás de mim. Ah, não. Peraí. Essa sala tá aberta? Essa sala tá me lembrando um pouco o Gart of Bambam, hein. Não sei porquê. Será que tem rede? Ah, tem uma rede aqui, ó. 10. Falta 5 redes. Como será a noite 2? Ó, mais uma rede aqui. Beleza. Nossa, os PCs... Tudo ligado. Windows aqui, ó. Ó, mais uma rede. 12. Falta 3 redes pra gente ir pra noite 2. Então, me desejem sorte. Por favor. Ah, parece que o... Eu não vou chamar ele de azul babão. Porque esse blue não é um azul. Ele é amarelo. É yellow. Eu vou chamar ele de amarelo babão. Caramba, essas luzes piscantes. Tá me dando medo. Caramba, tem muita gente... Opa, alguém me viu. Como será de upscary dele? Ih, ele pegou, velho. Ele pegou um ninja. F pro ninja aí no chat. Também pegou outro. Nossa, eu vou correr, velho. Não quero ser pego, não. Vou entrar aqui. Ah, não. Aqui é ruim demais. Não tem lugar pra me escapar. Tá, o azul babão não tá aqui. Aqui é aula de artes. Eu já entrei. Aqui é aula de ciências. Ah, passamos. Oxi. Oxi. Lá está ele. Vamos pegá-lo com as redes. Ah, a gente vai usar a rede. Pra colocar no azul babão. Arco-íris? O que é isso aqui? Ah, tá. Eu tenho que pegar o azul babão. Oi, caramba. O que é isso, cara? A gente tá lutando com o amarelo babão. Isso aqui não é bem o amarelo, né? É um arco-íris todinho. Vamos colocar a rede nele. Pera aí. Não. Como faz pra mim escapar disso aqui? Oxi. Ele é o Goku? Ele tá se teleportando do nada. Pera aí, pera aí. Eu vou colocar a rede nele aqui. Toma. Toma, azul babão. Toma, azul babão. Toma, arco-íris. Vamos, vamos, galera. Bate nele. Bora. Aê, conseguimos. Derrotamos ele? Puxi. Ele explodiu. Caramba. É só isso, jogo? Nós o pegamos. A gente pegou ele já. Mas é o Red. Apareceu o Red. Você acha que pode me derrotar? Tá, vamos ver como você gosta. O quê? O que o Red tá aprontando? Tá, espere. Onde foi o arco-íris? É o arco-íris, na verdade. Eu falei amarelo, mas ele é um arco-íris. É o blue em versão arco-íris. Muito doido. Não está funcionando. Não podemos pegar. Ah, não entendi muito bem, mas beleza. Vamos apenas tentar escapar. É, eu quero escapar disso aqui, velho. Mas não podemos deixar nossas... Tá, eu vou deixar o link desse jogo na descrição, porque o desenvolvedor tá de parabéns. O jogo é legal, hein? Tô gostando. E parece que agora a gente tem que pegar 15 mochilas. Cara, o dono desse jogo é muito criativo. Por quê? A gente fica em várias noites e ainda tem um boss pra gente lutar. Tipo, a gente lutou com o arco-íris. A gente teve que colocar um monte de rede nele. Tá, mas agora eu tenho que coletar 15 mochilas. Já pegaram uma. Então eu vou tentar... Opa, alguém me viu? Ah, Zubabão! Ah, não acredito. Ele me viu. Ah, não. Eu peguei uma mochila, pelo menos. Ele é rápido demais, velho. Como assim? Como será de abiscar dele? Mas eu não quero testar de abiscar dele, não, velho. Eu quero sair fora. Ainda bem, ele se distraiu com outro cara, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter... Ai, caramba! Tem um laranja também? Como assim? Não falaram que tem um laranja? O orange tá aqui. Morri. Peraí. Caramba, esse jogo tá me dando medo, velho. É sério. Será que tem alguns poderes aqui na loja? Eu vi que tem uma loja aqui. E a gente pode estar comprando algumas coisas. Ah, dá pra reviver. Estancarita e pular palco. Não, eu não quero pular nada, não. Mas eu gostei de uma coisa. Tem como comprar vida. Então, se eu perder no... Se eu for de base aqui, eu consigo voltar pro jogo. Legal. Só que aí eu vou ter que gastar Robux. Eu não sei quantos Robux eu vou ter que gastar. Até agora eu não perdi nenhuma. E eu espero continuar assim. Opa. Ah, tem uma mochila aqui, ó. Já pegaram seis. Vamos pegar a sétima. Então, quinze. Nossa, aqui é uma... Goceria, sei lá. Ó, mais uma mochila. Uma mochila bonitinha, hein? Dá pra me abrir aqui? Eu tô com sede, velho. Eu queria tomar uma aguinha. Não tem nada aqui, não? Não dá pra abrir a geladeira? Não dá pra ir, nada. Tudo bem. Vamos procurar as outras mochilas. Que susto. Aqui é o cinema? Ah, aqui é o teatro. Caramba. Que da hora. Se eu consigo usar o bug do emote aqui, velho, que a gente pode estar fazendo uns testes, né? No jogo. Pera aí. Vamos ver. Ah, eu consegui subir, velho. Que da hora. E aí, Pedro, Miguel. Tudo bem? Salve, Pedro e Miguel. Deve ser inscrito no canal. Olha só. Essas cores aqui devem simbolizar os Raybon Friends. Azul, rosa, amarelo. Tá vendo? Só que tá faltando muitos. É rosa, não? É roxo? É roxo ou é rosa? Deixa aqui nos comentários. Pra mim, isso aqui é roxo. É roxo. Eu achei que era rosa, mas é roxo. Ah, dá pra subir aqui. Caramba, o Blue tá aqui. Mentira. Ah, ele me viu. Ah, não. Não, Blue. Por favor, não me pega, não. Blue, não. Arco-íris. O arco-íris tem que ir embora daqui, velho. Você é doido? Cadê a outra mochila? Ah, aqui é a aula. Aqui é a aula de ciência. Esse caramba, ele tá atrás de mim ainda. Que cara chato. Opa, mostrou a localização. Nossa, esse cara é um gênio. Ele fez igualzinho o jogo do Raybon Friends. Tem até a localização das mochilas lá. Tá mostrando uma aqui e outra ali, ó. Eu vou lá pegar. Falta só uma. Ah, Blue. Ó, arco-íris. Vai pra lá, vai. Pera aí, vou pegar a última mochila. Ah, não. O amarelo tá aqui. Meu Deus, tô morto. Pera aí. Acho que eu posso entrar no armário. Tem um armário aqui, ó. Será que ele vai vir aqui? Deixa eu ver. Opa. Ufa, ele não tá aqui. Vamos tentar pegar a mochila. Só que eu tô com medo do Orange, velho. Eu tô achando que o Orange tá aqui. Opa, aqui não tá. Tudo bem. Pera aí. Nada. Opa, a mochila tá aqui. Tá aqui. Vamos finalizar. O que será que vai acontecer? Pegamos todas as mochilas, velho. Eu acho que é o Leo Games. Alguma coisa assim que criou o jogo. Tá de parabéns, velho. Esse jogo é muito bom. Não, não podemos simplesmente fugir. Vamos derrotá-lo. Precisamos usar algo. Ah, a gente vai ter que pegar uma arma. E provavelmente vai ter mais um boss aqui no jogo. Que da hora. Rápido, precisamos coletar lápis e derrotar... Derrotar quem será? Será que é o arco-íris de novo? Ah, apareceu o Red agora. Como você não conseguiu pegá-los... Ah, o Red tá muito bravo com o arco-íris. Tudo bem. Eu mesmo vou. Nossa, velho. O Red vai vir pra cima de nós. O que será que vai acontecer? Ai, caramba. Será que o Red tá aqui? Velho, não acredito que colocaram o Red no jogo. Que da hora. Será que é isso mesmo? O que eu tenho que pegar? 10 itens? Do quê? Não tá mostrando os itens pra mim? Só tá escrito 0 barra 10. Mas o que será que a gente... Ah, é lápis. A gente tem que pegar lápis. Nossa, olha o tamanho desse lápis, velho. É muito grande. Tudo bem. Eu só espero que não tenha mais monstros aqui pra pegar a gente. Pera aí. Ai, caramba. O Blue tá aqui. O Blue não. O arco-íris. Ah, ele ficou preso na porta. Que sorte. Que isso? Que susto. Eu achei que era um monstro, velho. Calma, eu preciso achar mais lápis. Só pegamos um lápis, velho. Quantas pessoas estão vivas aqui? Tem três pessoas comigo? Eu não consigo vir pra cá. Tá fechado. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar achar esses lápis aí o mais rápido possível. Vem, 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 vem. Vamos, galera. Vamos me ajudar a achar os lápis. Aqui, ó. Tem mais um lápis aqui. Peguei. Falta pouco. Falta seis lápis, hein? Pegamos quatro. Tamo indo bem, hein, equipe? Ó, tem mais um lápis aqui no teatro. Nossa, ainda bem que eu olhei aqui. Dá pra subir, ó. A gente pega mais um aqui. Pronto. Agora só falta cinco. Será que eu vou conseguir pegar esses cinco lápis e conseguir zerar o Rainbow Friends capítulo 3? Tomara que sim, velho. Eu acho que deve ter um lápis aqui, né? Não, não tem. Também não. Meu Deus do céu. Eu só não quero encontrar os monstros. Eu não sei se o Red tá no mapa. Se o Red estiver no mapa, comente aqui pra mim, porque até agora eu não vi ele. Pera aí. Tem algum monstro aqui. Caramba, eu fui pego por alguém. Você morreu. Cara, alguém me pegou ali. Eu acho que foi o Orange. Tá, tudo bem. É, dá pra reviver todos? Quanto será que é pra reviver todos? Vou colocar aqui, reviver todos, porque eu sou um cara muito de gente boa. Então, quem foi de F vai voltar comigo, hein? Boa, voltamos. Celo Blocks YouTube comprou reviver todos. Tá, por que eu tô dentro de uma caixa agora? Eu não consigo sair daqui, não? Oxi. Simplesmente eu tô dentro de uma caixa e tem um ônibus ali. Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Já que minha equipe tá lá pegando os lápis, eu vou fazer o bug demo... Ah, não consigo atravessar, não acredito. Eu não consigo atravessar, eu queria ir pra lá. Pera aí, é o Red ali? Caramba, tem um Red. Vocês estão vendo? Do lado do ônibus. Que doideira. Será que no capítulo 3 de Rainbow Friends oficial, o Red finalmente vai atrás da gente? Caramba, conseguimos. Agora a gente tem que derrotar o vermelho, cara. Cadê ele? Ah, ele tá aqui. Oxi. Ele é rápido, hein? Eu tenho que acertar o lápis nele? Caramba, é difícil acertar ele, ele é muito rápido. Toma, Red. Ele é muito forte. Oxi, eu tô batendo nele, mas não tá acontecendo nada. Vamos, galera, vamos. Vamos aí. Ele vai explodir, ele vai me explodir. Quase que ele me pega. Toma, Red. Nossa, ele é muito forte, velho. Ele é bem mais forte que o arco-íris. Eu vou ficar sempre na cola dele, porque ele não me pega. É só ficar atrás dele, aí ele não pega a gente. Sabia que ele ia fazer isso. Ele vai explodir? Pera aí, pera aí que ele vai soltar espinho, hein? Cuidado. Aqui. Nossa, ele é muito rápido, velho. Eu não tô conseguindo acompanhar ele. Ele vai parar aqui, ó. Aqui. Vai parar aqui. Não, não parou. Parou aqui. Vem, 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 vem. Vem, galera, vá bater nele. Não tá batendo, velho. Tô conseguindo bater nele, velho. Não sei por quê. Nossa, eu odeio quando ele faz esse poder. Nossa, falta tão pouco pra gente bater nele. Onde que o Red tá? Cuidado com os espinhos. Nossa, o Sanji tá quase indo de base, hein? Falta pouco. Acho que agora a gente consegue... Acho que na próxima rodada a gente derrota o Red. Vamos, galera, vamos. Falta pouco, falta pouco. Mais um, mais um. Só mais um. Boa, conseguimos. Derrotamos o Monstro Vermelho de Raybon Friends capítulo 3. Que jogo maluco, velho. Olha só. Pare, por favor. Nossa, agora... Você ia salvar o Red ou não? Sinto muito. Vou parar de ser mal. Red, se você parar de ser mal, eu deixo você embora. Precisamos pensar nisso. Tá. Você vote em... Ah, eu vou poupar, velho. Não vou matar o Monstro Vermelho, não. Eu sou muito fã de Raybon Friends. E eu vou poupar o Monstro Vermelho, velho. Tadinho dele, velho. Eu não vou querer derrotá-lo, velho. Ah, vamos querer derrotar ele, não. Não derrota ele, não, velho. Tadinho do Red. Você iria derrotar o Red ou você iria poupar o Red? Comente aqui. A Elaine comentou. Desafio você ficar agachado com o Monstro Amarelo te perseguindo. Tá, esse desafio não parece ser fácil. Eu acho que até é impossível. Vamos fazer esse teste agora. Eu preciso encontrar o Amarelo e ficar agachado com ele me perseguindo, velho. Isso não vai ser fácil. Eu tenho certeza disso. Ai, caramba. Nossa, ele já tá atrás de mim. Não, não, não. Eu buguei. Ó, vocês estão vendo, né? Eu tô falando. Quem me passou esse desafio fez de propósito, porque é meio que impossível. Mas calma aí, eu vou tentar de novo, porque ele tava muito na minha cola. Eu preciso pegar um pouco de distância, ficar agachado. Ai, caramba, eu esqueci de pular. Eu tava conversando com vocês aqui, eu acabei esquecendo de pular pra me salvar, mas não tem problema, porque eu já sei onde ele vai parar. Ó, ele tá aqui no ninho e eu vou lá na direção dele. Só que eu preciso pegar um pouco de distância, só que o Azubabão tá aqui, velho. Peraí, Azubabão. Não é você que eu quero. O desafio que eu tenho é tentar, pelo menos, sair fora aqui do monstro amarelo agachado. Vamos ver se ele vai me ver. Será que vai me ver aqui? Tomara que ele me veja. Me viu. Tá, vamos ver. Ah, é impossível. Como que ela quer que eu faça esse desafio, velho? Olha isso. Eu agachado sou muito lento e ó, um monstro amarelo. Não, 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 não. Não. É impossível, velho. Quem me passar esse desafio é impossível. Então eu desafio você que tá assistindo esse vídeo agora a fazer isso aqui. Se você conseguir escapar, você vai comentar e falar, eu consigo. O YouTube 90 comentou, Celo Blocks, eu desafio a fazer isso no Raybon Friends. Desafio a levar o Orange no mapa do Raybon Friends 2. É, nesse desafio eu tenho que trazer o monstro laranja. Ele tá bem ali. Então a gente vai até a caverna e vamos tentar trazer ele até o Raybon Friends aqui do capítulo 2. Porque ele só fica lá no final, né? E sabe que ele só aparece na parte do carrinho. Ah, Blue. O Blue tá aqui. Peraí, eu tenho que distrair ele. Calma, o amarelo também tá ali. Eu vou tentar dar a volta por aqui. Tchau, amarelo. Tchau, Blue. Tchau, babão. Isso, vamos pra lá. O Green também tá aqui. Tá, aqui é o laranja. Bom, beleza. Esse inscrito quer que eu traga o Orange pra cá. Como isso é possível? Será que isso é possível? Porque, velho, eu não consigo atravessar pra cá agora. Nem fazendo bug. Vocês sabem disso. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo que eu atravesse aqui, eu não vou conseguir trazer o laranja pra cá. Mas se eu falar pra vocês que existe um detalhe, e sim, eu posso trazer o Orange pro capítulo 2. Eu só não trouxe o monstro laranja como eu tô controlando ele. Olha só. E eu tô no mapa do Rainbow Friends capítulo 2. É claro que não o mapa oficial, né? Porque não tem como fazer isso. Mas, não deixa de cumprir o desafio. Eu consegui colocar o Orange dentro do mapa. E olha só, eu consigo até dar uma jumpscare aqui, ó. Olha que da hora. Agora uma pergunta que fica pra vocês. Vocês acham que o monstro laranja teria espaço... Nossa, fiquei todo bugado aqui, ó. Tá todo bugado. Peraí, sai daí. Pronto. Vocês acham que o monstro laranja tem espaço aqui nesse mapa? Porque vocês sabem que tem o monstro oceano, o monstro amarelo, o blue, o green, o purple, né? São cinco monstros. Vocês acham que o laranja teria um espaço nesse mapa? E até o rosa? Comente pra mim. Eu acredito que o monstro laranja e o rosa só vão aparecer no capítulo 3. Que vai lançar logo, logo. Então, se você quer o capítulo 3, já deixa o like nesse vídeo. Porque assim que vocês deixarem bastante like aqui, o dono do jogo vai ver e vai lançar o jogo o mais rápido possível. Então, por favor, deixa o like e assista esse vídeo que tá aqui do lado, que eu vou te dar aquele coração, beleza?